A Polícia Rodoviária Federal flagrou em dois dias de carnaval 15 motoristas dirigindo sob efeito de álcool nas rodovias do estado. Destes, três foram presos. É o primeiro carnaval com penalidades mais rígidas para quem for pego nessa situação. Em 2018 foram 16 autuações no mesmo período. Vamos saber os detalhes da Operação Carnaval com o inspetor da PRF, Matheus de Paula. Inspetor, bom dia, seja bem-vindo. Olá, obrigado, bom dia. Nós apresentamos alguns números que foram apurados durante o final de semana. Ainda permanece assim o balanço? Não, infelizmente nós tivemos um acréscimo e bem considerável nesse período. Esse balanço parcial tinha sido levantado no início da tarde de ontem, porém, com os trabalhos efetuados durante a noite e madrugada, esse número de 15 subiu para 36, o total já de pessoas autuadas pela questão de alcoolemia nas estradas do estado. E o número de presos, por a questão do crime de beber e dirigir, subiu para 6. Ou seja, os hábitos, infelizmente, continuam aí em destaque negativo na nossa região. Em uma noite, os indicadores negativos dobram, o que mostra, por um lado, a falta de comportamento prudente da parte do folião e o trabalho intenso da polícia também, cumprindo seu papel de fiscalização. Exato. A gente crê muito que, por hábito, ou por costume, ou mesmo por atrevimento, as pessoas creem que não serão fiscalizadas e que nada acontecerá. Principalmente na questão da noite e madrugada, que podem circular livremente, tendo ingerido bebida alcoólica. Nós reforçamos que isso não acontecerá. E a punição, a gente reforça para os casos de quem bebe e dirige, são penalidades pesadas. A autuação aproxima de R$ 3 mil, a suspensão de carteira de habilitação da CNH ao prazo de um ano. E nos casos em que o índice ultrapassa 0,34 mg por litro de assoprado, a pessoa é presa em flagrante e conduzida para a delegacia. Em que regiões do estado, ou em que região exatamente, a polícia tem registrado o maior número de ocorrências? Bom, as fiscalizações ocorrem em todo o estado. Porém, como destacamos, o trabalho mais intensificado da PRF é na região litorânea. Então, a nossa unidade operacional, nossa delegacia em Luiz Correia, é a que de fato tem mais demanda nesse período carnavalesco. Assim como um pouco mais ao sul, a região de Floriano. E esse trabalho deve continuar nos próximos dias até o final do período carnavalesco. Exato. A operação carnaval, ela segue até as 23h59min da quarta-feira de Cinzas. Até lá, nós seguiremos nas estradas com o policiamento reforçado, trabalhando de maneira intensificada para que nós continuemos sem vítimas fatais, sem óbitos, podendo garantir, assim, um trânsito seguro para todos que circulam nas nossas rodovias federais. A polícia tem utilizado equipamentos, tecnologia, além das abordagens? Sim, nós não podemos abrir mão de alguns equipamentos indispensáveis ao nosso trabalho. Principalmente a questão do etilômetro, que é o popular bafômetro, e a questão também do radar fotográfico, radar de velocidade. Então, combatendo a questão do excesso de velocidade, a questão da ucolemia, nós acreditamos que nós atacamos o principal cerne aí das causas de morte nas rodovias federais. Nesse sentido também das mortes, inspetor, as motocicletas, infelizmente, são protagonistas, não é? Pilotos imprudentes, sem capacete, sem habilitação ou alcoolizados estão presentes nessas cenas, nessas ocorrências de acidentes. Existe um trabalho para tentar coibir esse tipo de infração especificamente? Sim, infelizmente a questão das motocicletas, ela vem como um problema grave, visto que muitos não habilitados insistem em conduzir esse tipo de veículo e ainda o conduzem de maneira inapropriada. Não basta não ser habilitados, estão sem capacete ou estão alcoolizados. O nosso trabalho está sendo muito forte em relação a essas abordagens. Nós estamos focando bastante as motocicletas, visto que as questões dos acidentes com esse tipo de veículo, a morte é muito mais propícia, infelizmente. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de fiscalização forte e, óbvio, contar com os veículos de divulgação, as TVs, todos os canais, para conscientização. Conscientização de você que está em casa para o perigo que se é andar numa motocicleta sem habilitação, sem capacete e sem outras condições de segurança mínimas. Inspetor, muito obrigado pelos esclarecimentos, aqui também pelas orientações de segurança, a gente agradece um ótimo dia para o senhor. Para nós, obrigado.